Para começar a comparação, o Samsung Galaxy S20 é um smartphone 4G dual-chip com 15,2 centímetros de altura, 6,9 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Pocophone X3 Pro também é um aparelho 4G dual-chip, mas com 16,5 centímetros de altura, 7,7 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o S20 tem display infinito de 6,2 polegadas Quad HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 10 megapixels. Já na parte da frente do Poco X3 Pro, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD+, e câmera frontal de 20 megapixels. Agora, na parte traseira do S20, vem a câmera principal tripla de 12, 64 e 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Poco X3 Pro traz câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o S20 foi lançado com o sistema Android 10 e processador Octa-Core, junto com 8 GB de memória RAM. Já o Poco X3 Pro veio com Android 11 e processador Octa-Core, ligado com 6 ou 8 GB de RAM. Além da bateria 4.000, o S20 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o Poco X3 Pro conta com bateria 5.160 e com armazenamento de 128 GB ou 256 GB. Expansível até mais 256 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do S20 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial, estabilização óptica e zoom de até 30 vezes, e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do Poco X3 Pro são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma